Eu converso com Wagner Moura, diretor do filme Marighella, que está sendo lançado pelo País Afora. Neste dia 4 de novembro, 52 anos depois que Carlos Marighella foi fuzilado numa esquina aqui em São Paulo, na Alameda Casa Branca. Eu tinha então 19 anos, era da área de apoio da ELN, estava no Pacaembu vendo Corinthians e Santos. O Corinthians goleava o Santos por 4 e o alto-falante anunciou a morte de Marighella, tratando evidentemente com a morte do terrorista Carlos Marighella. E eu me lembro de ter saído do estádio em meio à goleada do Corinthians, corintiano que sou, com a sensação de que o estádio todo estava olhando para mim, que eu estava dando a maior bandeira, mas eu não podia ficar no estádio diante daquela notícia. 52 anos se passaram e está aí a história de Carlos Marighella, contada por uma porção de artistas talentosíssimos e por este diretor com quem eu converso.